Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio desta semana eu vou falar sobre autoaceitação. Autoaceitação nada mais é do que a capacidade que nós devemos ter de nos aceitarmos a nós mesmos tal como somos, no presente. Independentemente dos nossos defeitos, independentemente da nossa vida não ser como nós gostaríamos que ela fosse, nós devemos, para podermos construir um novo futuro, aceitar como somos no presente. Eu vou já explicar precisamente o que é que eu quero dizer com isto. Este é o último vídeo da primeira fase do processo de 90 dias de transformação, do desafio 90 dias de transformação, ou seja, este é o último vídeo relacionado com o livro Ser Feliz é Possível. Então, se você ainda não conhece o meu desafio 90 dias de transformação e procura viver uma vida mais próspera, mais abundante e mais feliz, basta clicar no topo do link daqui do vídeo e eu vou encaminhá-lo para um outro vídeo onde terá as instruções de como funciona este desafio. Portanto, autoaceitação. A melhor maneira de eu conseguir explicar a importância de nós aceitarmos plenamente quem somos, apesar de todos os defeitos, e se você está a fazer o desafio, possivelmente há muitas, uma ou mais coisas que você quer alterar na sua vida, independentemente disso, é necessário, e você durante o livro Ser Feliz é Possível esteve focado precisamente nessa questão da aceitação do eu, mas vamos aqui tentar falar disto de uma maneira diferente para que você consiga, mais uma vez, solidificar esse conhecimento e depois, obviamente, começar a aplicá-lo no seu dia-a-dia. Vamos imaginar, por exemplo, que você quer um carro, um carro novo. E aqui não estamos a falar de desejos, vamos utilizar apenas o carro como um termo de exemplo, para que você entenda precisamente o que é que eu quero dizer e qual a importância desta aceitação. Imagine que você chega a concessionária ou ao stand e que quer ver um carro, quer comprar um carro. E o vendedor apresenta-lhe vários modelos do mesmo carro, ou seja, várias versões do mesmo produto. Nós temos a versão base, que é normalmente a mais económica. Nós depois temos uma versão que vem com alguns adereços, em termos de design, aros ou jantes diferentes, a pintura metalizada, os estofos em vez de serem tecido são em couro. Depois temos uma outra versão mais voltada para a outra tecnologia, com GPS, com sistema de ligação ao telefone, com piloto automático, todo digital. Portanto, e nós, quanto mais nós evoluímos em termos de conteúdo, ou seja, quanto mais elementos nós colocamos naquele carro, nós vamos tendo novas versões cada vez mais caras, mais caras, mais caras e, vamos dizer assim, mais apetecíveis. Então vamos imaginar que você, a vida que quer, é a vida do modelo de versão topo de gama, ou seja, a versão mais cara é o estilo de vida que você quer. Mas o estilo de vida que você quer, para que você consiga vivê-la, ela precisa ter uma base. Ou seja, quando você compra o carro, se você quiser a versão mais elevada, a versão mais cara, com toda a tecnologia, todos os itens de segurança, você precisa de ter primeiro a base. Sem a versão base, você não consegue construir a versão premium. Então, neste caso, nós temos o carro base, a versão mais barata, e depois vamos adicionando elementos a esse carro até que temos a versão topo de gama. O topo de linha. Na nossa vida é exatamente a mesma coisa. A grande maioria das pessoas vive constantemente em negação. E negação, muitas vezes, delas mesmas. Ou seja, elas não conseguem reconhecer quem elas são verdadeiramente. E qual é o problema disso? Elas querem viver uma vida nova, ou seja, elas querem um modelo topo de linha, ou topo de gama, não é? Mas elas não têm a versão base. Porquê? Porque elas não se aceitam como são. Então, para nós podermos fazer um processo de transformação sustentável nas nossas vidas, nós devemos primeiro reconhecer quem somos, ou seja, nós conhecermos o modelo base, e depois fazer o upgrade, ou ir fazendo as melhorias, até chegarmos à vida que nós queremos. Então, aqui, fazendo esta comparação, nós somos a versão base no presente, nós somos a versão base do carro. E o futuro que nós desejamos é a versão topo de linha, ou as outras versões que vão construindo e que vão tendo mais acessórios, mais adereços, que são mais bonitas, mais seguras, mais tecnológicas, é aquilo que nós pretendemos para o nosso futuro. Mas vejam bem, se nós não aceitamos que a versão base existe, nós não temos onde construir esse futuro. Da mesma forma como os carros. Não existe maneira de você colocar o GPS, colocar umas novas jantes ou aros, uns estofos em algo que não existe. Você tem esses elementos isolados, não é? Que é aquilo que você quer, mas não tem onde os construir, onde os montar. Entende? Portanto, fazendo esta analogia, fazendo aqui um remate muito rápido deste assunto, nós primeiro temos que aceitar quem somos no presente, independentemente de nós não sermos a pessoa que nós queremos, para depois podermos construir em cima dessa versão base, vamos dizer assim, entre aspas, óbvio, construirmos um novo futuro, um novo eu. Então, por exemplo, imagino que você quer perder peso. Isto é uma coisa que aconteceu comigo nos últimos anos. Você tem primeiro que aceitar quem você é com excesso de peso, para que depois comece a implementar mudanças que lhe tragam o novo corpo. Imagine, por exemplo, que você tem um salário de mil euros ou mil e quinhentos reais, não importa, e que você quer passar para o dobro. Você primeiro tem que assumir que está nesse valor, para depois tentar perceber que ferramentas é que você vai encontrar à sua disposição para aumentar o seu rendimento ao fim do mês. Imagine que você, por exemplo, do carro, imagine que você tenha um carro, por exemplo, de 2005, e quer trocar por um carro novo. Você primeiro tem que reconhecer que tem aquele carro, para saber, inclusive, qual é o valor que você consegue na revenda daquele carro, para depois poder comprar o novo. Portanto, nós temos que partir sempre da versão base, e a versão base, neste caso, somos nós mesmos no momento presente. Nós não podemos construir o futuro se nós primeiro não aceitarmos plenamente quem somos. Esta é, talvez, uma das lições mais difíceis de aprender na vida humana, precisamente porque nós estamos tão voltados, estão focados com aquilo que nós queremos viver no futuro, e isso, vamos agora entrar no segundo mês de trabalho do desafio, já vai ser voltado para essa expansão no futuro, mas neste momento presente, em que você ainda está a fazer o trabalho de gestão emocional, de conhecimento do eu e de equilíbrio, é muito importante que você primeiro reconheça onde está, para depois poder traçar um caminho que o vai levar até onde você quer chegar. Então, esta é uma lição importantíssima que você deve lembrar todos os dias. Não é pelo facto de você aceitar os seus defeitos, a condição menos positiva que você vive neste momento, que você está a fazer algo de errado. Muito pelo contrário, nós só podemos ter matéria-prima para trabalhar o nosso futuro se reconhecermos que matéria-prima é essa. E a matéria-prima da nossa vida somos nós mesmos. Então, o momento presente, o momento em que nós estamos neste momento, não o passado, o momento presente, é a nossa versão base. E a partir daí é que nós vamos construindo um novo eu, uma nova vida, um novo futuro. Precisamente porque nós temos a capacidade de conhecer exatamente quem somos. Então, o autoconhecimento, que eu tenho falado muito, e que está presente ao longo de todo o livro, do livro Ser Feliz é Possível, é precisamente a capacidade de nós termos esta autoaceitação, de nos aceitarmos como somos. Nós só sabendo qual é a matéria-prima, é que podemos moldar o barro e fazer aquilo que nós quisermos. Ok? Então, eu vou pedir, tal como já tinha sugerido no vídeo inicial, vocês, à medida que vão terminando o primeiro mês do ciclo do desafio de 90 dias, vão deixando os seus testemunhos. O que é que vocês sentiram no livro Ser Feliz é Possível? O que é que mudou na vossa vida? Como é que vocês passaram a olhar para vocês mesmos? A questão da autoaceitação, a questão do autoconhecimento, da autorresponsabilidade? O que é que mudou na vossa vida? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Não se esqueça também de subscrever o canal e de ativar as notificações para receber a cada terça-feira um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Peço para se juntar a mim também nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo dispendido a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana. Tchau! Obrigado.